O que hoje eu vou fazer, a meu jeito eu vou fazer É um samba sobre o infinito Sim, eu vou te chamar, 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 vou Queiro, não diga nada, sou o meu, perfeito, já me lhe faz Quem me deixou assim, hoje eu quero, amém Uma falta de mil por bar, para ver a gente liga, e nada mais